Olá amigos de todo o Brasil, no próximo dia 7 de setembro, sábado, às 14 horas, na Paulista, realizaremos um grande ato em defesa da nossa democracia, em defesa da nossa liberdade. Porque de nada vale falarmos ou comemorarmos independência se nós não temos liberdade. Nesse momento, a exemplo do que aconteceu em fevereiro, também na Paulista, nós queremos dar um recado para o Brasil e mais um recado para o mundo do que nós estamos sofrendo aqui, que nós queremos, nós queremos anixia. Bom dia senhoras e senhores, hoje é 2 de setembro de 2024, são 9 horas e 30 minutos. Advogados e aliados avisam Bolsonaro sobre 7 de setembro. Advogados e também aliados não param de procurar Bolsonaro para falarem com ele sobre a manifestação do próximo sábado, 7 de setembro, contra Alexandre de Moraes. Apesar de que ele já baixou a bola sobre a manifestação que convocou para o dia 7 de setembro, que o bolsonarismo disse que é para pedir impeachment e prisão de Alexandre de Moraes. E o Bolsonaro agora mudou a versão e disse que é para pedir anistia, porque eles estão sofrendo, ele e os presos políticos, que na verdade ele pede anistia para os presos políticos, mas a anistia que ele quer é para ele mesmo. E muitos estão tentando avisar o Bolsonaro de que essa mudança de tom não é suficiente. Advogados e aliados dele avisam de que há vários riscos altíssimos nessa manifestação e outros avisam que não são apenas riscos jurídicos por conta das investigações contra ele. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. O Bolsonaro vem sendo avisado há bastante tempo para não peitar a justiça. Em 2022, por exemplo, ele foi avisado que corria risco de cometer crime eleitoral no 7 de setembro e ele pegou e usou a manifestação do 7 de setembro de 2022 em plena campanha eleitoral para fazer campanha. Ele e o Braga Neto, que era o candidato a vice na chapa dele, fizeram discursos para uma plateia que estava lá para o desfile de 7 de setembro. Qual foi o resultado disso? O TSE condenou o Bolsonaro por atos do 7 de setembro de 2022 e o tornou inelegível. Acumulou a inelegibilidade do caso dos embaixadores, mais uma inelegibilidade pelo 7 de setembro e atingiu inclusive o Braga Neto, que também ficou inelegível. Muito bem, o Bolsonaro, diante dos alertas, alguns dias atrás, essa matéria é de 28 de agosto, na semana passada, ele já estava avaliando desistir da ida ao ato pró-impeachment do Alexandre de Moraes. Ele sinalizou aliados que poderia não comparecer à manifestação, os apelos para que ele desistisse de ir tinham crescido especialmente entre aqueles que fazem ponte entre ele e o STF. O principal argumento era que o tom belicoso, ou seja, briguento, que os Malafaia, os filhos dele, estavam dando para a manifestação, os aliados, né, Nicolas, Biaquices e tal, ia criar problemas para ele. E, na verdade, ele já tinha dito que estava cogitando não ir. Muito bem, o que acontece é que começou uma pressão imensa sobre o Bolsonaro, porque uma manifestação dessa sem ele, o que ia acontecer é que a manifestação ia flopar, como diz a garotada, ou seja, ia esvaziar a manifestação, porque realmente manifestação desse tipo sem ele não tem tido sucesso, manifestações várias que fazem, sem o Bolsonaro não tem tido sucesso, é ele que atrai o gado. Muito bem, e aí então ele mudou o tom e preparou esse vídeo que se assistiu no começo da edição, não é? dizendo, convocando as pessoas para o 7 de setembro, e o Bolsonaro foi lá então e convocou esse ato, mas continuam os alertas, primeiros alertas políticos, o Bolsonaro tem sido avisado para não ir ao ato por conta de Pablo Marçal, que ele já tinha convidado para ir, porque não tinha como não convidar o Paulo Marçal, está crescendo muito entre o eleitorado do Bolsonaro, e ele precisou fazer essa graça para o Marçal, para não ficarem com raiva dele, ele teme muito desagradar o eleitorado dele, o gado, o que mostra que a força dele, isso já denotava há muito tempo, mesmo quando ele era presidente, que ele mudava decisões a toda hora para agradar o que o eleitorado dele queria, isso mostra que a força dele é muito menor entre esse eleitorado do que se pensava, essa matéria saiu a semana passada, minto, saiu ontem, domingo, no 7 de setembro, de que o Bolsonaro estava assumindo um risco ao convidar o Marçal para o 7 de setembro, se o Marçal for aplaudido mais que o Bolsonaro, ele vai sair de lá politicamente menor, vai mudar toda a situação do Bolsonaro no país, ele vai se tornar um coadjuvante, e esse sujeito aqui vai se tornar o sucessor dele, e o Bolsonaro enfraquecido no momento que ele está para enfrentar a justiça, seria um desastre, esse é o risco político, mas agora acaba de sair uma informação de que os apelos estão aumentando para ele não ir, e apelos começam, e pedem também que Valdemar Costa Neto, o dono do PL, o partido do Bolsonaro, também não vá, principalmente se o Bolsonaro for, mas mesmo que o Bolsonaro não for ao 7 de setembro, estão pedindo para o Valdemar não ir assim mesmo, mesmo sem o Bolsonaro lá, você já vai entender porquê, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, vem recebendo apelos de dentro e de fora do partido, para não comparecer ao 7 de setembro em São Paulo, uma manifestação organizada pelo Malafaia, e que tem como principal bandeira o impeachment do Alexandre de Moraes, e a prisão também, integrantes da ala política do PL, tem insistido para o Valdemar não comparecer, porque a presença dele pode prejudicar o partido, inclusive em decisões que tramitam nas cortes superiores, então eles não querem miturar o PL, a questão é essa, eles estão aí peitando o PL, está cheio de gente lá que vai ser julgada pelo STF, e está cheio de gente lá que vai ser julgada pelo STF, a começar pelo próprio Valdemar, o magistrado do Supremo relatou ao Jornal Globo, que já mandou avisos para o Valdemar não ir, para o Bolsonaro também não ir, a assessoria de imprensa do PL, diz que a tendência hoje é que o Valdemar não vá ao 7 de setembro, e ponderou que ele pode mudar de ideia, como ocorreu na manifestação realizada na Paulista, e é por conta dele, ele assume o risco político, achando que vai dar tudo certo, ele já tinha feito isso, quando terminou a eleição, e acabou ficando uns dias preso aí, caso vá ao evento, o Valdemar vai ter que estar presente, em um momento que o Bolsonaro não esteja no local, já que ele não pode ter contato com o Bolsonaro, o Bolsonaro também está recebendo muitos apelos para não ir, como informou o Jornal Globo na semana passada, o Bolsonaro chegou a sinalizar que podia desistir de ir, como vocês sabem, mas aí ele sofreu uma forte pressão de envolvidos no 7 de setembro, e dobrou a posta e gravou um vídeo convocando os manifestantes a irem à Paulista, pode ser, inclusive tem gente achando, que o Bolsonaro vai dar um passa-muleque no gado, ele vai chamar o gado para ir na manifestação, e na hora H, quando tiver todo mundo lá, ele vai pular fora, vai inventar alguma desculpa para não ir, o Bolsonaro inclusive abriu espaço para o candidato à prefeitura da capital paulista, o Pablo Marçal, para subir no carro de som, e esse é um outro problema, que pode fazer o próprio Marçal não ir, não é, essa é também uma possibilidade, porque o Marçal vai ser julgado pelo STF em breve, parte dos governadores que estiveram na manifestação em torno do Bolsonaro em fevereiro, não vai comparecer, é o caso de Ronaldo Caiado, e Romeu Zema e Cláudio Castro, ainda não confirmaram presença, o que acontece nessa história toda aí, minha amiga, meu amigo, é que esse sujeito, ele vai fazer uma aposta altíssima em um mês, em que ele está prestes, veja só, a ser denunciado pela tentativa de golpe, ele acha, e os bolsonaristas acham, que vão intimidar o STF, que vão fazer o Congresso pedir o impeachment do Alexandre de Moraes, sem se lembrar o seguinte, o STF, ele tem poder suficiente, para considerar ilegal o impeachment do Alexandre de Moraes, então, vamos ver eles que façam o que quiserem, não é, vai ser muito interessante, ver eles provocarem, cutucarem a onça com vara curta, o resultado vai ser bem interessante de assistir, isso eu posso garantir para você, senhoras e senhores, eu agradeço a atenção, e deixo meu abraço para todo mundo.